Eu tô tocando outras coisas, deixei minha filha lá no provedor. Eu tô querendo que a minha filha tenha mais noção do que ela tá tocando. O curso serve? Total. O curso é pra isso. Eu tô com problema com a mocinha do meu financeiro, que não tem uma gerência boa e não sei o que. Eu queria que ela aprendesse como é que é financeiro. Eu queria que a minha esposa que me ajuda lá entendesse mais de provedor. O curso é pra esposas. Serve pra ajudar a emitir relatório CIS? Total. Falei certo? Sim, total. Eu preciso que a minha esposa... Ensina a fazer o relatório CIS na internet e aí você faz você mesmo o relatório. Não precisa contratar consultoria regulatória. Eu preciso ensinar o pessoal do RH a contratar funcionário. O pessoal sabe disso? Não. O curso serve pra isso. Então assim, gente, o curso tem também uma proposta, me corrija se eu tiver errado, de ajudar o dono do provedor a capacitar a sua equipe. Total. E a ter tempo livre. O curso ensina o dono do provedor a ter tempo livre. Se você é dono do provedor e tá muito ocupado, você precisa fazer o curso. Por quê? Porque você vai treinar a tua equipe com o curso e vai ter tempo livre. Teve um aluno novo nosso que disse... E o detalhe, não só mais do que ter tempo livre, é você alinhar o pensamento dos colaboradores da empresa pro lucro. Eu demorei muito tempo pra fazer isso. E o detalhe, eu sempre tive muita dificuldade. Imagina que eu contratasse um vendedor novo. Quem me dera eu ter esse curso na época que eu era empresário? Sabe por quê? Eu ia obrigar os meus colaboradores a fazerem o curso, e ia mandar fazer a prova, e teria que acertar ainda mínimo 70% de aprovação, senão eu nem contratava. A gente fez um podcast aqui que o Alain deu a sacada. Por que isso? Por quê? Peraí, agora que eu fiquei com um raciocínio interessante. E agora se empolgou. Por que isso? Porque o cara, porque o colaborador, ele estaria alinhado com o lucro da empresa. Com esse foco aí. O foco do lucro. Perfeito. Entendi. Imagina se eu tivesse meu financeiro, minha projetista, minha vendedora, meu supervisor operacional, tô lembrando das pessoas que eram da minha empresa. Imagina se eu tivesse essas quatro pessoas, o cara do NOC, os quatro caras do NOC, imagina se eu tivesse esse povo todo, os estagiários, que são os estagiários de engenharia, que são foda, todos que entraram na minha empresa são foda, imagina se eu tivesse esse povo todo alinhado com os conceitos que eu hoje dou no curso. Cara, meu irmão, porra, ia ser um avivo da vida. A gente gravou um podcast quando você deu essa sacada, né, de tipo assim, delegue funções e fique com a cabeça livre, foi mais ou menos isso. Total. Um dos, acho que o primeiro aluno que eu vendi o curso, ele falou assim, estou comprando o curso porque eu vi no podcast essa sacada do Alain, implementei na minha empresa e já tô entrando numa outra área pra poder vender internet porque minha cabeça ficou livre pra pensar o negócio. Claro.